Alexandre XRE300 Hoje mais um vídeo sobre os GAT-GAT Hoje estamos usando um speedometer Ou seja, um velocímetro digital no celular E com isto Nós podemos ver a velocidade real do veículo Pois o velocímetro original do veículo Ele sempre marca um pouco mais do que o real É questão de segurança Além disso, a maioria dos aplicativos desse tipo Eles registram o histórico da sua viagem Ele vai registrar a sua velocidade média Sua velocidade máxima E alguns registram até o trajeto Você pode rever no mapa o trajeto que você fez Inclusive em um determinado ponto Em que velocidade você estava Acredito que dê para você ver aí a diferença No celular parece um valor menor E no velocímetro parece um valor maior Aí 714 e 720 Velocidade real 114 No painel da moto 120 Vamos botar 120 real agora para ver 120 dá 127 O pessoal não liga a sério Você pode rever no painel 134 Real É pneus novos Mas acredito que esses pneus são um pouco maiores Do que os originais Mas acredito que esses pneus são um pouco maiores do que os originais Passa 40 real Você tem que esperar estabilizar Porque tem um delay também De atualização Nesse aplicativo você pode escolher a exibição digital A exibição analógica Você pode ver o mapa Proferência de quem vem da rotatória Essa areia no chão Perigo Perigo Oh my god Vou passar porque o cara parou ali Ele não sabe o que vai fazer Se eu parar ele também não vai passar Parou bem antes E aí, gostou do velocímetro no painel No celular? As vezes o pessoal faz vídeo aí de top speed e o ideal é usar um aparelho assim com GPS Para poder verificar a velocidade real Porque o top speed do painel é fictício Aqui o pessoal O pessoal só anda na esquerda Em algumas rodovias aqui até faz sentido porque a faixa da direita é toda danificada devido ao tráfego de caminhões Mas fica cheio de buraco Totozinho Vamos dar um salve aí para o Juliano Stefano A de Natal E aí, Juliano? Quero ver a história aí do bairro da Ribeira Em Natal Sua origem Seu crescimento E o seu declínio O que foi que aconteceu na história desse bairro? Conta aí para a gente E aí, por favor,いや, não é? Seu pouco Seu pouco Vamos lá. E aqui estamos em Camara Gibe. Valeu, obrigado por acompanhar o canal. Fui.